A fazenda Mauete, localizada nos arredores da cidade do Ije, colheu em 2021 100 tuneladas de milho, um aumento de 30 tuneladas em relação a 2020, sob a Angope no local. Instalada numa área de mais de 20 hectares, o empreendimento agropecuário registrou igualmente um ligeiro aumento na colheita de soja, que passou de 9 para 12 tuneladas. Temos emas produções, realmente, mas o que destaca mais aqui é a produção de soja e a produção de milho. No ano passado, nós produzimos aí, no ano 2020, por volta de 70 tuneladas. No ano 2021, passamos para 90 tuneladas. A nossa ideia é que nós produzimos muito mais neste ano. Para além da produção na sede da província do Ije, o projeto que se estende à aldeia de Quibocolo, no município de Maquela do Zombo, conta com 70 tanques, onde são produzidos anualmente mais de mil toneladas de cacuço, enquanto na localidade de Quitese, cultiva-se café numa área de 1.500 hectares. Na capital da província, o projeto ocupa-se também no desenvolvimento da suinicultura, que já conta com mais de 100 porcos, criação e tratamento de cabrito, ovelhas, galinhas e patos. Apesar dessas colheitas, Florencia Mauete disse que a intenção é produzir em grande escala, mas a dificuldade consiste na aquisição de tratores. Temos tido muitas dificuldades em termos de produção, porque só para ter uma ideia, nós tínhamos cinco máquinas que funcionavam e nesse momento só estamos trabalhando com uma máquina. A fazenda, além de ser atravessada pelos rios Mambassassa e Lowy, que a proporcionam abundância de recursos hídricos, possui solos ricos favoráveis para o desenvolvimento da agropecuária. Transcrição e Legendas Pedro Negri